Você sabe mulher que eu não posso Nem negar-me o meu coração Você pode amar quem quiser Sem pensar na reputação Você tem o caminho livre Eu não tenho a mesma liberdade Na ilusão de amar você Com cuidado eu preciso saber Deservar minha felicidade A mulher diz que tanta é livre Pode amar alguém que quiser Por você está sendo iludido Mas adoro a minha mulher Toda noite da minha varanda Sua imagem me deixa frito Enrolada em uma toalha Quase beija o seu corpo bonito Quando a luz do banheiro se apaga Em seguida no quarto se acende Fecha os olhos e a beijo inteira No espelho da quenteadeira Me maltrata e não se arrepende A mulher diz que tanta é livre Pode amar alguém que quiser Por você está sendo iludido Mas adoro a minha mulher Toda noite da minha varanda Sua imagem me deixa frito Enrolada em uma toalha Quase beija o seu corpo bonito Quando a luz do banheiro se apaga Em seguida no quarto se acende Fecha os olhos e a beijo inteira No espelho da quenteadeira Me maltrata e não se arrepende A mulher diz que tanta é livre Pode amar alguém que quiser Por você está sendo iludido Mas adoro a minha mulher O que a luz é registrou Aperteira Ex amiga O que é a sua fila O que é a nuca Potem Ant